A Polícia Civil está à procura de um cidadão acusado de ter envolvimento em uma, pelo menos participar de uma quadrilha acusada de aplicar golpes aqui na cidade. Você vai entender como que esses caras agiam. Mas olha, presta muita atenção nessa matéria, mas muita atenção pra você não ser mais uma vítima desses marginais. Porque esse tipo de golpe tem sido praticado com muita frequência, principalmente aqui no Andrina. Esse homem, segundo a polícia, faz parte de uma quadrilha acusada de aplicar um novo golpe aqui em Londrina. Ligam para uma pessoa determinada, alegando que é de um determinado banco e que o cartão dessa pessoa está clonado. E aí solicita que ela digite a senha do cartão bancário e alguns dados pelo telefone e informa que, na sequência, eles estão encaminhando um funcionário do banco até o local de trabalho ou a residência da vítima para retirar esse cartão junto com uma assinatura e alguns documentos que eles exigem. E aí acabam ludibriando essa vítima e ela acaba entregando o cartão. Nesse caso específico, foram feitos três saques, totalizando R$ 2 mil em dinheiro. Foram pagos títulos de crédito, na importância de quase R$ 6 mil. E fizeram, tentaram um empréstimo de quase R$ 62 mil na conta da vítima, só que o empréstimo não foi liberado. Ela viu o golpe a tempo, mas aí tomou um prejuízo considerável. Segundo a Polícia Civil, várias pessoas foram vítimas dessa quadrilha nas últimas semanas aqui na cidade. E o montante levado pelos golpistas pode chegar a números altíssimos. O banco só visa o lucro. Ele jamais vai gastar com um funcionário para ir na sua residência buscar um cartão de crédito. É muita ingenuidade das pessoas caindo num golpe desse. Infelizmente, são vários os golpes que estão sendo aplicados, mas as pessoas têm que ficar espertas quanto a esse tipo de situação. Ninguém, o banco não exige que seja fornecido senha, e muito menos a retirada do cartão por um funcionário. Então, a população tem que ficar esperta também para evitar cair nesse tipo de golpe. Porque depois que caiu no golpe, fica muito difícil para a gente conseguir desvendar e prender esse elemento. Com a divulgação das imagens do acusado, a polícia quer identificá-lo. Tudo indica que ele tem ampla participação, porque ele ligou várias vezes para a vítima, ficou esperando ela. Então, ele tinha que ter algum envolvimento nessa quadrilha, informações. Se fosse um monto-táxi, ele ia tocar o interfone e tal. Se a pessoa não saísse, ele ia embora. Nesse caso, não. Ele ficou insistindo, ligando para a vítima, que ele estava lá na portaria, que ele queria o cartão para encaminhar para o banco. Então, ele tem alguma participação nesse golpe, sim. E ele está sendo procurado. É bom que ele se apresente. Caso ele não se apresentar, o crime exige a participação de mais pessoas, informações privilegiadas. Entendemos que é uma organização criminosa que está praticando esses crimes de estelionato. Então, além do crime de estelionato, irá ainda responder pela associação criminosa. Por isso que sua apresentação e sua explicação é de fundamental importância para acabar não se complicando mais para frente. Esse cara aqui, só esse. Esse é o momento que ele pega o cartão. Esse é o cartão. E sai tranquilamente. Agora, pessoal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O cara ligou na tua casa e falou assim, ó, eu sou do banco tal. Do banco tal. Bloqueou o seu cartão. Como é que o cara sabe que bloqueou o seu cartão? Se você vai lá na hora e você vai passar o seu cartão e bloqueou, daí você já entra no banco e fala, ó, ou você acessa, você liga na central e fala que bloqueou. Pessoal, não o cara ligar na tua casa e falar que bloqueou o seu cartão. E daí pede a senha. Ó, por favor, passa a senha para mim no telefone. Não passa a senha em hipótese alguma. Mas não passa. Não, mas aqui eu sou gerente. Ah, gerente, vai se lascar. Aqui eu vou passar a senha do meu cartão. Não sou tonto. Não passe, pessoal. Não caia nessa conversa. E daí o cara vai lá e fala o seguinte, ó, passa a sua senha para mim e eu estou mandando um funcionário meu aí buscar o seu cartão. Funcionário nada, funcionário de banco nada, é golpista, é bandido, é quadrilheiro. Viu? Essa mulher levou um tomo, cara, de quase 10 mil reais. Sem contar ainda que tentaram fazer um empréstimo de 62 mil reais. Sorte que não conseguiram. Agora, repito, ligou na tua casa e viu com essa conversa, desliga o telefone na cara. Desliga na cara, não atende, cara.